O governo da CIA continua a implementar o programa Bolsa da Mãe Condicional, o benefício da Hema vulnerável será. Ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Verônica das Dores, o governo da CIA continua a implementar o programa Bolsa da Mãe Condicional, onde o programa refere ao benefício da Hema vulnerável será. O governo decide a operar a Bolsa da Mãe geração universal, onde o programa oferece a Hema rota. A Bolsa da Mãe Condicional é um grupo vulnerável. Então, a Bolsa da Mãe Condicional é um grupo vulnerável. O Deputado de Hema Condicional é um grupo vulnerável. O Deputado de Hema Condicional é um grupo vulnerável. E tem que criar lei, e o atendimento tem que dar uma vulnerabilidade, que não tem uma folha, por exemplo, tem áreas remotas, e não tem uma rua toda, não tem uma rua toda. Ter dado os estudantes reunidos no Luresin, que sair beneficiário do programa Bolsa da Mãe Condicional. Além de reunião ordinária com o selo-ministro, o governo aprova o projeto de decreto-lei, e apresenta a Rússia a ministra de Solidariedade Social na Inclusão, Verônica das Dores, para evogação de decreto-lei número Ruanulure Sinrua, para Rihonrua Ruanulure Sinrua, lorão sanulo, fula novembro, e cria subsídio para Inan e Sinrua no Labarexira, ou Bolsa da Mãe Zeração Fom. Tamba tuira estudo, e cria ralo, identifica o programa referência à lei de vantagem, mas temos o problema selo. Sandina de Jesus, Tomás Soares, GMN.